Olá, meus gente! Hoje é quinta-feira, a gente está de volta para a nossa aula, né? Muito bom, a gente está todos bem, casa de saúde. Vamos lá, que a gente vai aqui, você vai aí, mas vamos fazer a nossa oração. Isso mesmo, coloca a mãozinha assim. Santo nome do Senhor, meu zeloso guardador, se a quem me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me confere, me ilumine. Amém! Vamos agradecer ao Papai do Céu. Obrigada, Papai do Céu, por este dia. Obrigada pela mamãe, pelo papai, pela sua casa. Enfim, agradeça por tudo, Papai do Céu, tá bom? Vamos lá estudar? Pega seu livro 3, que vamos fazer hoje. Vamos falar sobre o tempo, né? O que você costuma fazer assim? Você estuda que é orar? Vou voltar, quando você estudar, agora está parado um pouquinho, mas já já a gente volta, né? Você estuda que é orar? Já orou o tempo lá fora? Está bonito o dia? O sol está quente? Então, na página 16, você vai olhar qual horário que você estuda e vai pintar o retângulo. Você estuda de manhã? Você estuda tarde? À noite, você não pode estudar porque você é uma criança, não estuda nunca. Só adulto. Então, se você estuda de manhã, você vai pintar o retângulo, manhã. Referente à imagem. Se você estuda tarde, você vai pintar, olha só o sol da tarde. Vai pintar o retângulo da tarde. Não esquece, não. O nome é a tarde, tá? Vamos lá. Na página 17, vamos lá, vou mostrar aqui. As palavras de saudação, você costuma dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso mesmo, tem que falar. Porque quando a gente chega na escola, então, boa tarde, tia, boa tarde para os amiguinhos, né? Então, esses são saudações. Se é de dia, se é de manhã, porque eu digo bom dia. Porque isso quer dizer que o resto do dia vai ser, ó, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite são ditas em determinados momentos do dia. Contorne a imagem que combina com a saudação, boa noite. Depois, transcreva as palavras conforme as imagens correspondem. Quando você vai dormir à noite, que a mamãe deu um consultório para você ir lá, isso quer dizer que é à noite. Quando a mamãe sai, ela diz o quê? Boa noite. Aí você vai circular a imagem que se refere ao tempo, boa noite, tá bom? Você vai circular a imagem que a mamãe está lendo com a sua filha, tá? Aí é um dia dividido em três partes. Você sabe quais são? Vamos lá. Manhã, tarde e noite, certo? Como você representa essas três imagens? Como você representaria essas três imagens se você fosse escrever um livro infantil? Ilustrões e dez. Você vai fazer aqui, vai ter um espaço no seu livro que você vai desenhar. Tá? Vai fazer uma historinha infantil. À noite, de manhã, o que a criança faz? Você faz uma criancinha na escola. À tarde, crianças brincando. E à noite, crianças já em casa, dormindo. Se preparando para dormir, já vai fazer um livro aqui, tá? Capricho na atividade. Manda foto para a criança. Ah, vamos falar, gente, sobre o tempo. Tomar só é saudável? É, mas não importa muito o tempo, tá? Para proteger a pele contra queimaduras, é importante usar filtro solar. Pensa aqui, ó. Quando você vai à praia, vamos passar no seu rosto. Filtro solar, tá aqui, ó. Certo? Pinta os quadrinhos correspondentes ao número de fatores correspondentes ao filtro solar da imagem. Depois, transcreva o número dentro da figura do sol. Mas, vamos lá ver. No seu livro, na página 18, tem os quadrinhos, ó. O que é que você vai fazer, tá? Tem que proteger o sol lá na sua casa? Pegue para a mamãe. Pegue para a mamãe aí e olha o número que tem aqui, ó. Que é o fator. Ela vai transcrever dentro da imagem do sol. É 50? Ah, você faz o número 50. Se for 10, se for 20, se for 30, você tem que olhar aí em casa. Se não tiver, pesquise aí com a mamãe, tá? Todo produto que a gente compra tem um código de barra. Mas, o que é código de barra, Tia Jane? Qualquer embalagem, qualquer sombra que você compra para dar para a escola, se você olha lá no seu biscoito, no seu refrigerante, tem um código de barra. O código de barra é esse aqui, ó. Todo produto que a gente compra tem um código de barra. No filtro solar também tem um código de barra, viu? O que é que vamos fazer? Vamos prestar atenção. Aqui tem um código de barra já. Já olhou lá no filtro solar, tem na sua casa. Controla o filtro solar, isso. Aqui no meio do seu litro também tem um código de barra. Você vai ver quais são os números que se repetem, porque são muitos números. Aí você vai ver qual que se repete e vai transcrever aqui no espaço, tá bom? Aprende chama da foto para ter ajuda, certo? Ah, deixa eu guardar aqui. Agora chegou a hora da nossa novidade. do nosso projeto literário, tá? O que vamos falar? Vamos falar sobre poemas. Já falamos do Edifantinho, gostaram. Se gostei, achei lindo. Mas hoje vamos falar sobre o poema da Foca. Tem, tem. O poema da Foca do Vinícius de Morais. Vamos ver com a Tia Márcia, que a Márcia está colocando esse poema. Vamos lá. Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um Chorinha com a Tia Márcia. Hoje você vai conhecer a minha amiga Foca. Quer ver a Foca ficar feliz? É colocar uma bola no seu nariz. Quer ver a Foca bater palminhas? É só dar a ela uma sardinha. Quer ver a Foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Quer ver a Foca ficar feliz? É colocar uma bola no seu nariz. Quer ver a Foca bater palminhas? É só dar a ela uma sardinha. Quer ver a Foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Gostaram da minha amiguinha Foca? Eu adorei! Tchau, tchau, amiguinhos! Gostaram do poema com a Tia Márcia? Eu gosto sempre do poema com a Tia Márcia. Então, o que fala o poema de Vinícius de Mouraio? Sobre a Foca. Como é que dizia lá o poema? Você lembra? Vamos dizer que a Tia Jane? Quer ver a Foca feliz? Coloque uma bolinha no seu nariz. Quer ver uma Foca bater palminha? Dê a ela uma sardinha. Quer ver a Foca fazer briga? Espete na sua barriga. Legal, né? Vamos lá fazer uma tarefinha muito legal lá do poema de Vinícius de Mouraio. Tem aqui uma folhinha. Amanhã já vai ensinar pra você. Coloca seu nome. É importante que você coloque a dada, tá? E pede pra mamãe guardar suas habilidades. Tem aqui. Vamos dar um lindo colorido na Foca. Né? O que vamos fazer aqui? Agora, transcreva o nome do bichinho citado no poema de Vinícius de Mouraio. Qual é o bichinho? Tá? Aqui, o bichinho Foca. Aí você vai transcrever o nome aqui embaixo desse espaço, tá bom? Capricha. Beijo e até amanhã.